Música Quais são os principais desafios para a Secretaria nesse ano de 2015? Esse ano a Secretaria começou com um novo desafio que é a Operação Verão. Nós recebemos aqui 300 policiais militares a mais, onde um convênio com o Governo do Estado possibilita essa venda desses policiais e o município entra com recurso para alimentação e hospedagem desses policiais. Também agora, após o verão, o aumento da atividade delegada, hoje nós possuímos 40 policiais militares por semana, nós queremos aumentar esse número para 80 policiais, tendo aí uma totalidade de quase 200 policiais a mais por mês no município de Santos. Além disso, nossas câmeras de monitoramento foram muito ampliadas, chegando a quase 500 câmeras de monitoramento, devemos totalizar 513 em breve. Dentre essas tecnologias, as câmeras OCR, onde é possível, através de um convênio com o Governo do Estado, fazer a leitura ótica dos caracteres das placas dos veículos e, com isso, nós conseguimos identificar veículos furtados e roubados. A viatura é acionada por meio da central de monitoramento e, com isso, intercepta o veículo e conduz a delegacia. A ideia é que, com isso, nós conseguimos abaixar os índices de criminalidade no sentido de furto, roubo e receptação. E no segundo semestre, agora vão implantar novas câmeras pela cidade? Exatamente. Tem um novo desafio no entorno de universidades, no entorno de unidades básicas de saúde, equipamentos públicos, para que a gente possa avançar cada vez mais. Há também um projeto piloto de análise inteligente de vídeo, onde o equipamento público possui uma cerca virtual. Essa cerca virtual é feita por um software acoplado a um computador e, toda vez que o indivíduo entra naquela cerca, num horário pré-determinado, dispara também um alarme na central de monitoramento e o operador encaminha para lá uma viatura para verificar a ocorrência. Sendo o caso de crime, de invasão daquele respectivo equipamento, a viatura encaminha novamente aquele cidadão à delegacia para apurar o ocorrido.